Música Estimados irmãos e irmãs, iremos dar início a nossa santa reunião de oração. Devemos agradecer nosso bondoso Deus e Pai, a Jesus, a nossa mãe Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, por ter nos dado esta oportunidade. Devemos nos valorizar e agradecer nosso Deus, nosso Pai. Nós estamos na casa de oração, na casa do Senhor, nosso Deus. Todo o nosso louvor, toda a nossa glorificação, porque em todas as nossas reuniões, cremos e confiamos que se faz presente santos e anjos poderosos, e o nosso querido irmão Aldo, santo de grande poder, se faz presente em nossas reuniões. são toda a nossa reverência, todo o nosso amor. Eu vos cumprimento a todos, desejando-lhes a bênção gloriosa do nosso bondoso Deus e Pai, de Jesus, o Príncipe da Paz, o Autor da Salvação, da nossa Mãe Maria Santíssima, Mãe dos Filhos de Deus, da Santíssima e Querida Vó Rosa, o Glorioso Espírito Consolador, e também do nosso querido e Santo Irmão Aldo. e cremos e confiamos de todo o coração que esses santos poderosos se faz presente em nossas reuniões. Eu convido por gentileza os que puderem a ficar em pé. Todos em sentido de oração, iremos orar para oficializar a nossa santa reunião. Bondoso Deus, glorioso e eterno Pai Celestial, Pai Santo, aqui nos encontramos uma parte de teus filhos e filhas reunidos na tua santa igreja, na igreja que foi restaurada por Jesus, a igreja apostólica. Estamos unidos em uma só fé e um só amor, com o objetivo em nossos corações de ouvir as mensagens mencionadas em boletins de nossa igreja, mensagem também do coral, porque são mensagens brilhantes para o nosso coração. Temos a certeza que o Senhor Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, a Senhora Santa Vorrosa, o glorioso Espírito Consolador e o nosso Santo Irmão Aldo sempre está presente em todas as nossas reuniões. Agradecemos por esta oportunidade que nos deu, mas pedimos a esses santos de grande poder, a Jesus, a Santa Vorrosa e ao Santo Irmão Aldo, que abençoe todos aqueles irmãos e irmãs que estão em seus lares, que por motivo justo aqui não poderão estar. O Senhor conhece o coração de cada um, dê a eles em seus lares o ânimo, a força, a fé, a coragem e a humildade também. Mas se ainda estiver vindo algum irmão para esta reunião, livre de todos os perigos, de todos os males, para que aqui chegue em paz e possa com muita humildade aceitar os ensinos de Jesus da Santa Vorrosa e do Santo Irmão Aldo. Esta reunião, ela está iniciada em teu santíssimo nome. Amém. Amém. Ao inicial de um novo dia Eu me desperto e me ponho a orar Pedindo a Deus que me conceda um bom dia que me guarde e me livre de todo o mal Peço que a Santa Vó Rosa me proteja no meu caminho por onde eu passar Peço suas bênçãos para o meu lar e pra minha igreja E muito feliz saio cantando para trabalhar Sempre alegre Sempre alegre me vai cantar Sempre alegre e sempre feliz me vai cantar Sempre cantando Sempre loucamos Sempre loucamos Sempre exaltando Sempre exaltando Eu quero estar E quando a noite vem chegando Se fim dá o dia de constante e labutar Para o meu lar Eu vou regressão Eu vou regressando Pelo caminho lhe agradecer lhe agradecer por tantas bênçãos e por mais um dia lhe agradecer Pedindo a ela uma noite feliz com muita paz Sempre alegre e sempre feliz me vai cantar Sempre alegre e sempre feliz me vai cantar Sempre cantando Sempre loucamos Sempre exaltando Eu quero estar Ah, santa, mal rosa que vem do céu para me guardar Amém 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 Sempre cantando, sempre louvando, sempre exaltando, eu quero estar. Ah, Santa Vó Rossa, que tem o céu para me guardar. E quando a noite vem chegando, se finda o dia de constante labutar, para o meu lar eu vou regressando. Pelo caminho, sempre, sempre a cantar. Quando chega a hora de dormir, com todo amor a Santa Vó Rosa eu vou orar. Lhe agradecer por todas as bênçãos e por mais um dia, pedindo a ela uma noite feliz, com muita paz. Sempre alegre, sempre feliz, vivo a cantar. Sempre alegre, sempre feliz, vivo a cantar. Sempre cantando, sempre louvando, sempre exaltando, eu quero estar. Agradecer por todas as bênçãos e por mais um dia, pode ser. Amém. 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 Eu irei transmitir para todos os presentes um depoimento de fé. Nossa irmã Neide de Araújo Pereira, residente em Marília, no estado de São Paulo, assim testemunhou em sua carta de 25 de julho de 2021. No mês de junho de 2021, eu e meu marido ouvimos um barulho e as luzes da casa se apagou. Meu marido verificou que a caixa padrão de energia estava desligada. Então ele religou e deu um estalo e subiu fogo, que queimou o fio de dentro da caixa até o poste. No dia seguinte, veio o eletricista, que olhando para dentro da laje, ficou muito admirado, pois a fiação estava toda derretida e queimada e a ponta da madeira, viga, onde estava a fiação, estava queimada, porém molhada. Então ele olhou no cano de água, da caixa d'água e não havia nenhum vazamento e nada irregular. Não tinha de onde sair água e não tinha como a madeira estar molhada. Ele nos disse, vocês receberam um grande milagre. Eu nunca vi algo assim. A ponta da madeira queimada, os fios derretidos e a madeira inteirinha molhada, como se alguém tivesse jogado água nela e apagado o fogo. Por esta bênção recebida, assinamos este depoimento de fé, muito felizes e agradecidos, por esta e outras tantas bênçãos que já recebemos da Santa Vorrosa e do Santo Irmão Aldo em nossas vidas. Assinado, Wagner Antônio Pereira e Neide de Araújo Pereira. Comprova aí, estimados irmãos, o poder da Santa Vorrosa e o poder do Santo Irmão Aldo, operando o milagre na vida dos fiéis. Por isso que todos nós devemos sempre estar unidos em uma só fé, em um só amor e sempre estar em oração. Porque a arma de um apostólico é a oração. E a oração de um justo sempre é ouvida nos céus. A oração de um justo sempre é ouvida nos céus. A oração de um justo sempre é ouvida nos céus. A oração de um justo sempre é ouvida nos céus. Naquele dia Todo o reino do céu Festejou com hinos de glória O cumprimento da grande promessa De Jesus, Senhor e Salvador Pois a santa e querida Vó Rosa Recebia a glória de ser o Consolador Glória em glória a nosso Deus Glória em glória a Jesus o Senhor Glória em glória a nosso divino Espírito Santíssimo e a Deus Santo Consolador Santa Vó Rosa Tua palavra cumpriste Para salvar Tua igreja Tudo fizeste Tua vida com amor sacrificaste Certa da grande vitória A vontade do Pai consumaste E o Teu galardão no céu recebeste Glória em glória a nosso Deus Glória em glória a Jesus o Senhor Glória em glória ao divino Espírito Santíssimo e o teu glória a Deus Ti glória a Deus Glória em glória a Deus Ele está no coração Tua igreja na terra Te adoro Teu povo com sinceridade Te amou Teus filhos com amor e lealdade Em seus corações cumpridos Aguardaram a Tua vitória E consolados experimentaram A Tua glória Santa, amorosa Santa, amorosa O Pai És a nossa vitória Com Teu sucessor e com alto És o consolo ao nosso lado És nosso abrigo Nosso querido Glória ao Divino Espírito Santíssimo E ao Seu Santo Consolador Unidos a Ti A Pai Eterno A Jesus O Senhor Aos santos E anjos unidos Como o Teu povo Junto ao Teu sucessor Adoramos-Te neste Teu dia Celebrando a grande vitória E consolado Santo e consolador Santo e inovado Recerá também Nossa Criatória, esse dia Cria a vitória da Santa Formosa Nosso Senhor Espírito É muito bom, é muito maravilhoso estar na casa do Senhor nosso Deus, nosso Pai, que é esse tabernáculo santo aqui na Terra, que é a Igreja Apostólica. Nós devemos, estimados irmãos, sempre estarmos felizes ao vir para as nossas reuniões. É muito importante. Eu irei agora transmitir a mensagem que está mencionada no boletim interno de nossa Igreja. O respeito, a reverência nas nossas reuniões. Devemos respeitar e darmos muito valor às nossas reuniões, porque são consagradas e dedicadas ao Espírito Santo do Pai e à obra de Deus, de Seu Filho Jesus, nosso Senhor, e do Consolador. A Igreja Apostólica é o reino dos céus entre nós. As nossas reuniões são sagradas, pois o Espírito de Deus habita em nosso meio. Em todas as reuniões de nossa Igreja, tanto na sede como nas congregações, recebemos a presença de santos e anjos, como o santo irmão Aldo nos ensinou. O respeito e a reverência são atitudes honrosas de cada um de nós presente. Os santos e anjos presentes em nossas reuniões. É por este motivo que lhes pedimos que respeitem as nossas reuniões e o ambiente da Igreja, pois ela é o tabernáculo de Deus e do Consolador. Sejam tementes e obedientes aos ensinos da Santa Vorrosa e do santo irmão Aldo. Aceite este pedido, porque é para a sua consagração e santificação. A grande maioria de nossa Igreja está indo bem quanto à sua vida espiritual e sua santificação, pois estão recebendo com amor nossas mensagens, ensinos e conselhos. Porém, ainda há irmãos e irmãs que não estão dando o devido valor às nossas reuniões, se apresentando fora da disciplina e não tendo a reverência e devoção diante da presença desses santos. Alguns saem dos seus lugares e vão conversar nos anexos ou ao lado de fora do templo. Outros ficam mandando mensagens em celulares. Outros ficam conversando, tirando a atenção de diversos irmãos. Isto é errado. Lembre-se do recado do santo irmão Aldo ainda entre nós em seu corpo físico. Eu, irmão Aldo, quero mais respeito nas nossas reuniões. Isto porque tomo conhecimento e se tudo o que está se passando dentro da igreja e em suas dependências. Isto não é só na sede, mas em todas as congregações. Alguns irmãos não estão dando o devido valor à reunião e à presença dos santos e anjos que vêm participar conosco deste momento de fé. Projudicando a obra do Consolador, desrespeitando o ambiente sagrado que foi criado para meditação, oração, ensino da doutrina e para louvar para louvor e glória de Deus o Pai e dos seus santos. Espero contar com a colaboração eficiente de todo o nosso povo, das crianças, dos jovens, dos adultos, dos obreiros, dos agentes, seus músicos e coristas, pois é para o seu bem e o bem da obra do Consolador. A sua obediência é muito importante e deve ser constante onde estiverem para receberem maior proteção, virtudes e ajuda constante dos céus. A Santa Vorrose e o Santo Irmão Aldo têm realizado milagres importantes na vida do nosso povo fiel e obediente. Curas que têm causado admiração e o restabelecimento de irmãos e de pessoas não apostólicas. Que creem, confiem e hoje fazem parte e hoje gozam perfeita saúde. Os ricos de acidentes, aliás, saúde, os ricos de acidentes são constantes em todos os lugares, mas o nosso povo e seus familiares têm sido abençoados salvo e livres dos perigos e dificuldades. Por isso, prezados irmãos, é de grande valor a vossa obediência e o vosso respeito às nossas reuniões. Continue se esforçando em obedecer e viver sempre em paz e em união para gozarem de toda a proteção celestial do amparo de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vorrosa e do Santo Irmão Aldo em vosso viver. Estimados irmãos, esta mensagem ela é muito valiosa para todos nós. Então vejam que nós precisamos sim valorizar mais as nossas reuniões, nos esforçar mais para comparecer às reuniões, mas precisa também de ao vir para a igreja, ao sair do seu lar, do seu trabalho e vir para a igreja, vir com firme propósito. Eu vou para a minha igreja, eu vou para ouvir a mensagem e meditar na mensagem e buscar mais conhecimento. Esse é o dever de todos nós e de todos aqueles que aceitarem a mensagem da igreja apostólica, a mensagem do evangelho de Jesus, da Santa Vorrosa e do Santo Irmão Aldo. Então precisa de ter essas qualidades em seu viver. Ao vir para a igreja, ter o propósito, eu vou chegar na minha igreja, vou me manter no meu local, onde eu estiver, vou ouvir a mensagem, que seja a mensagem do boletim, que seja a mensagem do coral, com belos hinos, eu vou valorizar. Eu não vou para a igreja, digamos, para ficar desatentos, vamos dizer assim. Não ouvir a mensagem e valorizar. Então tem que valorizar. não deve ficar, digamos, nós, quando viemos para a igreja, não devemos ficar, vai lá, vem cá, sai do nosso lugar, nada disso. Ficamos no nosso lugar. Pode sim sair, ausentar-se do lugar, por um motivo justo, claro, mas deve manter sempre em reverência. Sempre em reverência. Ao estar na igreja, está sempre em reverência, porque a igreja, ela precisa de tudo isto e nós precisamos demonstrar esse amor pela igreja. Procurar sempre obedecer com amor os ensinos do nosso santo irmão Maldo, ensinos tão valiosos que ele sempre nos legou. Precisamos de respeitar mais as nossas reuniões. Todo o trabalho da igreja, respeitar não querer, digamos, criar conversas desnecessárias, tirando, digamos, a sua atenção. Tem muitos irmãos que vêm para a igreja, claro, querem ouvir a mensagem. Mas às vezes tem alguns que, por um motivo de descuido, vamos falar assim, ficam conversando, ficam até, vamos dizer, em um celular, vamos dizer assim, mensagem vai, mensagem volta. Isso é desrespeito. desrespeita a Santa Vorrosa, o Santo Irmão Aldo, Jesus, Maria Santíssima. O nosso Santo Irmão Aldo não nos falou que em todas as nossas reuniões tem santos e anjos poderosos? Então nós precisamos valorizar, claro, a presença desses santos. Esses santos também participam das nossas reuniões, sempre está presente em nossas reuniões, não só na sede, como em todas as congregações. Não importa a quantidade de irmãos que estejam lá, ouvintes, internautas que estão assistindo às reuniões, o importante é valorizar e ter o amor no coração. Sempre buscar no Santo Irmão Aldo, na Santa Vorrosa, em Jesus, em Maria Santíssima, mais humildade, mais sinceridade, isso que deve estar no nosso viver, no nosso coração, para que nós sejamos felizes, sejamos abençoados, sejamos protegidos. Quantos de nós que aqui estamos hoje, que devemos glorificar a Deus, a Jesus, a Santa Vorrosa, ao Santo Irmão Aldo, pela nossa vida, de estarmos aqui com saúde, com vida? Não tem nada que pague. E tudo isso nós temos de graça, que Jesus nos dá, a Santa Vorrosa nos dá, Maria Santíssima, o Santo Irmão Aldo. Pode falar, o Santo Irmão Aldo não está aqui presente entre nós, fisicamente não, mas espiritualmente ele está. Nós cremos assim, confiamos assim, que ele está presente entre nós, sempre ajudando, mas para que ele ajude cada um dos irmãos, irmãs, ouvintes do programa Auro Milagros, internautas, precisa da nossa humildade, do nosso amor, da nossa reverência, da nossa sinceridade. É assim que deve ser o viver cotidiano de um verdadeiro filho de Deus e filha de Deus. Precisamos ser obedientes e consagrados e valorizar muito os ensinos desses santos poderosos. A igreja apostólica da Santa Vorrosa e do Santo Irmão Aldo, aqui está, e está com a missão muito especial e valiosa de preparar um povo para Deus. Então, todos que ouvirem a mensagem, mensagem do Evangelho e do Reino dos Céus, e valorizar e colocar em prática em seu viver, é claro, obedecendo a doutrina e a disciplina apostólica com amor, com sinceridade. Esses serão felizes, serão abençoados, serão protegidos, serão aparados. Então devemos valorizar, então devemos nos unir também para ser unidos uns aos outros. Porque uma igreja unida ela é vencedora. É igual um lar. Um lar onde há a união entre pais, mães, filhos, filhas, é um lar harmonioso. É um lar que tem paz. Ali a Santa Vó Rosa está presente, o Santo Irmão Aldo. Muitos santos de grande poder estão presentes, abençoando aquele lar. Mas se estiver, digamos, desobedientes, aí é meio complicado. Aí tem que haver, digamos, a regeneração, tem que haver o amor, a sinceridade. Então tem que agir desta forma para ser feliz e abençoado em todo o seu viver. Tem mais uma mensagem, a perfeita unidade de espírito. Estimados irmãos apostólicos, para que a nossa igreja seja sempre vitoriosa e cumpra a missão para a qual foi restaurada aqui na terra por Jesus precisa sempre da união do seu povo, pois sim a verdadeira união do povo apostólico. Nunca chegaremos à perfeição espiritual almejada por Deus, nosso Pai, por Jesus, nosso Senhor e pelo Espírito Santo da Santíssima Trindade. E nem sermos vitoriosos a cada dia da nossa jornada aqui na terra. Jesus, nosso Senhor, antes de subir aos céus, fez um pedido importante ao nosso Deus na sua oração sacerdotal. Eis a oração do Divino Mestre, conforme está registrado no Evangelho do Apóstolo São João. Pai Santo, guarda-os no teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, como nós somos um na unidade do Espírito, para serem também consagrados na verdade. Não rogo só por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim por meio das suas palavras, para que todos sejam uma coisa só. Assim como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, também eles sejam um em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste e nos dias de hoje o mundo creia que Jesus enviou a Santa Forrosa quanto a mim. Dei-lhes a glória que tu me comunicaste para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para chegarem à perfeita unidade e, portanto, o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como amaste a mim. O que vem a ser esta perfeita unidade a que nosso Senhor se refere? É como se deve dar esta unidade? Primeiramente precisa haver o amor ao próximo, que é o segundo e mais importante mandamento dado por Deus ao seu povo, para que sejam realmente seus filhos. Portanto, onde existe o amor deve haver a união de corações, o respeito de um para com o outro, a humildade em relação ao seu irmão e outro fator importante é de um ajudar o outro, tanto no trabalho da igreja ou na sua vida particular, na amizade e no bom trato com o seu semelhante. A Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, depende deste amor e desta união entre os apostólicos, no lar, na família, na igreja, no trabalho dos coros, dos obreiros, seja o cargo que for, precisa haver uma perfeita unidade de espírito e onde existe inimizade, discórdia, disputas, invejas e teimosias, não pode haver a perfeita unidade. Por isso, lhes aconselhamos e lhes pedimos em nome da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, que evite todos os sentimentos que impedem a unidade do povo apostólico e o bom desempenho em todo o nosso trabalho. lembre-se para que o mundo creia que Jesus nosso Senhor enviou o Consolador na pessoa da Santa Avó Rosa, o profeta e supremo pastor Santo Irmão Aldo e para que também creiam na missão profética de nossa igreja. É preciso haver a perfeita unidade de espírito entre todos os apostólicos. Luta empresada dos irmãos apostólicos contra tudo que possa atrapalhar a unidade da igreja e do seu povo. Sejam mansos e humildes de coração, unidos e trabalhem pelo progresso da igreja e do nosso povo. Busquem sempre na Santa Avó Rosa e no Santo Irmão Aldo a força, o poder e a sabedoria para serem perfeitos na união entre apostólicos. E só assim seremos a igreja vitoriosa para darmos a Deus e aos seus santos a oportunidade de salvar um número muito grande de almas para os céus. Prezados irmãos e irmãs, esses ensinos preciosos fazem parte da doutrina do Evangelho do Reino dos Céus dada por Jesus nosso Senhor através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo para a nossa perfeição espiritual como Filho de Deus e para gozarmos de todas as bênçãos celestiais e a salvação de nossa alma. Estimados irmãos, vejam também outra mensagem valiosa para toda a Irmandade Apostólica, para todos aqueles que aceitarem a mensagem, para os nossos ouvintes do programa Aura Milagrosa, para os internautas também. Então vejam que os ensinos preciosos estão mencionados para todos nós. Então precisamos que nós sejamos unidos um para com os outros. Não devem hipótese alguma estar no coração de um verdadeiro filho de Deus a inveja, o sentimento da desunião, a discórdia, nunca deve estar no coração de um verdadeiro filho de Deus. No coração de um verdadeiro filho de Deus tem que ter o amor, a sinceridade, amar o seu irmão a sua irmã, sempre, claro, respeitando com certeza em primeiro lugar o respeito, a consideração, mas sempre um procurar ajudar o outro. nós somos uma família e uma família que foi instituída por Jesus, pela Santa Vorrosa e pelo Santo Irmão Aldo, porque nós somos os seus seguidores, seguimos os seus ensinos, que eles nos legou com tanto amor, com tanto carinho. Então devemos obedecer a doutrina e disciplina apostólica com amor, não falar eu sou obrigado, não, ninguém se faz nada obrigado na igreja, tem que fazer com espontaneidade, com amor, então tem que ser unidos, temos que procurar ser mais unidos, somos unidos sim, mas temos que ser mais unidos, e não haver, digamos, a divisão, porque na igreja apostólica não tem divisão, na igreja apostólica tem união, e esta união deve estar entre toda a irmandade apostólica, devemos ser unidos, devemos carregar em nosso coração os ensinos legados por Jesus através da Santa Vorrosa e do Santo Irmão Aldo, uma igreja unida, ela é vencedora, então por isso que devemos ser unidos, um para com os outros, nada de um querer ser melhor do que o outro, somos todos iguais, nós estamos em um barco seguro, e temos à frente um grande comandante, que é o nosso Santo Irmão Aldo, a nos comandar, e do alto céus, ele contempla todo o nosso viver, ele juntamente com a Santa Vorrosa, contempla, por quê? Porque tem esse poder, então precisamos sim, de sempre estar unidos, nada de haver a desunião, entre o verdadeiro filho de Deus, então por isso que, os ensinos que o nosso Santo Irmão Aldo nos legou, com tanto amor, com tanto carinho, precisa de estar vivo em nosso coração, e a igreja apostólica, ela está aí, ensinando, transmitindo as mensagens que o nosso Santo Irmão Aldo nos legou, ao seu tempo, quando ele esteve em seu corpo físico, e o conselho deliberativo, claro, com o conhecimento que tem, transmite, sempre renova, por quê que tem que renovar? Porque os ensinos é um só, não muda os ensinos, os ensinos da igreja não muda, é um só, é um ensino só, é uma doutrina, uma disciplina só, não há modificação, por isso que devemos valorizar, claro, e sempre estar unidos entre família e entre a imandade apostólica, nada de, digamos, de conversas que não tem efeito para nós, não devemos levar a frente, aquilo que é bom, nós ouvimos, aprendemos e guardamos, tem que ser deste jeito, conforme o nosso santo irmão Aldo nos ensinou, irmãos, eu falo sempre o irmão Aldo porque ele é um santo de grande poder, e quem conviveu com ele em seu corpo físico é prova disto, quanto amor ele tinha por nós, e hoje ele tem muito mais, porque no céu ele está e tem mais poder, então devemos assim valorizar esses ensinos valiosos e nos preparar também estimados irmãos, para o dia 26 de outubro, que é uma data muito especial, onde haverá programação especial, com belos hinos, glorificação, exaltação, a santa vorrosa, por ser coroada nos céus, como uma santa de grande poder, que viveu nesta terra, cumpriu fielmente o seu ministério, mãe amorosa, mãe bondosa, e sempre estava pronta para ajudar, e hoje está, juntamente com o nosso santo irmão Aldo, pronto para ajudar, tantos quantos aceitarem a mensagem com amor, e valorizar os seus ensinos, eu deixo pois essas palavras em vossos corações, agradeço a presença de todos os nossos estimados irmãos, também os nossos internautas, sempre valorizem as nossas reuniões, façam esforço para comparecer às nossas reuniões, é claro, tem os motivos que muitas vezes impedem, mas é justificado, a santa vorrosa e o santo irmão Aldo conhecem, eu convido os que estão sentados a ficarem em pé, nós iremos cantar de nosso cenário ó santa e bendita vorrosa de número 174 para depois termos alguns minutos para fazer as nossas orações, nossos pedidos, nossos agradecimentos oh santa e bendita vorrosa nesta hora santa coração te adoramos e também e também Temos agora a oportunidade de fazer as nossas orações. A oração de um justo é ouvida nos céus. Podem orar com sinceridade e com amor. Nossos internautas também. Elevem seus pensamentos a Deus, a Jesus, a Santa Vorrose e ao Santo Irmão Aldo. E faça as suas orações também. A oração de um justo é ouvida nos céus. Agradeça nosso Deus por tudo o que fez e continuará fazendo em prol do nosso viver. Podem orar. Amém. Agradecemos de todo o coração de número 173 de nosso cenário. Agradecemos de todo o coração Amém. 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 Tudo em sentido de oração iremos orar. Santíssimo Deus bondoso e glorioso Pai Celestial chegamos ao término de uma reunião de oração estamos contentes ó Pai por ter nos concedido esta oportunidade o Senhor Jesus o Príncipe da Paz o Autor da Salvação a Nossa Mãe Maria Santíssima a Nossa Santa e Querida Vorroso Espírito Consolador e o Nosso Santo Irmão Maldo pedimos a esses santos de grande poder para que nos ajude para que sejamos fortes e sejamos vencedores e podemos sempre em cada momento do nosso viver ser mais consagrados ao Nosso Deus, Nosso Pai a Jesus a Santa Vorrosa e ao Santo Irmão Maldo pedimos a esses santos de grande poder que abençoe toda esta nação abençoe os ouvintes do programa A Hora Milagrosa os nossos internautas também abençoe aqueles irmãos e irmãs que muitas vezes com a idade avançada estão em seus lares em uma recuperação de saúde Dê a eles a saúde, o alívio, a paz para que eles possam em breve aqui estar junto conosco em nossas reuniões também, Santo Irmão Maldo aqueles irmãos e irmãs que humildemente colocaram os seus nomes nessa caixinha de pedido de oração pedindo algo para o seu viver para um parente, um amigo enfim o Senhor conhece abençoe eles dê a eles a saúde, a paz a união, o amor a felicidade também aqueles que irão para os seus lares livre de todos os perigos e todos os males deles uma boa noite de descanso e paz e amanhã um bom dia de trabalho para todos e que a graça e a bênção do nosso Deus nosso Pai do seu divino Espírito Santo de Jesus de Maria Santíssima da Santa Vorrosa e do Santo Irmão Maldo esta paz este amor esta felicidade e esta união esteja em nosso viver não só hoje mas para toda a eternidade Amém